. 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 Janelão Tá agachadinho? Cadê o outro? Tinha um cara Tinha um cara Na liga que tava menos uma vez Liga Tava morto, um que tu mata ele Canelão, canelão, canelão Ele me pegou pulando Quase acertei o Nini Quase acertei o Nini Janelão viu Já passei, pode vir Pode botar Botar pro N Eu tô fudido Eu tô fudido, eu tô com 5 de likes Janelão, janelão Botei pro... Ah, tu me deu um Dizzy Ah, mano Ah, velho, eu quase não sei se tem ninguém de bomba Tá na V Menos 50 Ls, fala Ele tá na queda Mais precisamente Isso, na queda Ah, peraí Eu fui apertar Q, mano Apertei V Por conta do VTZ Velho Eu só vi no VTZ O que que tem? Tem V Tem meio da... Palácio show Peguei palácio Cuidado costa aqui VTZ, VTZ, pega arma Tira, tira, tira Tira, tira, tira Valeu Tem base, tem base CT Tem base CT Tem a bateria, costas, costas Ah, mano Porra Porra É osso Frango, ovo, frango Gravei L Peguei, costas Eu vou descer rato Eu vou descer rato Nini, me avisa se vier rato Matei os dois do A Tem ninguém Eu eliminio meio L Nossa CT O A CT Eu tô vindo aqui pela A Ah, ele tá escondido No CT Onde pega O janelão de costas O Achei que você tinha matado na Molotov Smokei o cu do juda What? Voa, voa, bangalai Nossa, quase que no mar Nada, não vai plantar ainda não, não planta aí não Ah Você parece burro Boa, boa, boa Foi por isso que eu falei pra você não plantar a casa É Eu não imaginava No momento o cara sabe que Já chega plantando Tá aqui, ó Nice Puta que pariu Ah, tá no janelão, janelão Vou mandar um correio aqui pra ele Ah, vou pra lá Cuidado com o Costa aqui também Calma Ele foi pra qual lado? Direita? O que? O que? Eu vi Foi você mesmo que se bangou L Eu super L Tem um cara de 12 aqui, não entra nesse janelão E aí, vamos hoje? Bem-vindo aqui pra mim Ah, vamos de a vida ali Mas... Peguei Tem que ir do lado Bora, VTZ, abre Abre, abre Abre, tá apostando aí Aí, ó PPP Pô Pegou o cara? Não vi Não, PPP, eu tô olhando na casa PPP só nisso PPP só nisso Eu tiro no mercado eu pego Tá aqui Tá aqui na... Ah, droga, tô sem life Tá aqui no jungle Mano, tá no jungle Mano, tá no jungle Não, nunca nem vi O cara tava escondido no cantinho Ah, a bala era pra pegar Atirei 26 Olha o Nenê, ó fazendo merda Pula Pera, Nenê, tô ouvindo você caçar ele na faca É, ele fugiu Cuidado, Nenê Tô Nossa, não, nunca critiquei Nunca duvidei Nunca critiquei Nunca critiquei Ele pegou a up do cara Vagabundo Tô sem grana Tô sem grana Otário Bora bombear, vou fazer um flashback aqui no Nenê Bombear Esse flashback no BTZ Banguei 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 Vou colocar a cabecinha aqui bem rápido Tem um Pode sair de merda Bom, eu tô vejando Caixa de fogo Eu vou virando Eu posso... É... Ô, casa B Vem pra B Vem pra B, casa B Deixa o BTZ ir tomando É, eu peguei Agora já foi Deixa o BTZ ir tomando Deixa o BTZ ir tomando Deixa o BTZ ir tomando Sentei, sentei, sentei Sentei, sentei Sentei, sentei Sentei Pega, pega Pega Eu só tô vendo as balas passando Vai morrer O BTZ vai tomar o HS Nunca Os dois estão aí Só pra saber Toma, toma Toma na cabecinha Vai, vai, vai Os dois tem O BTZ, vamos pra casa F*** Os dois no mercado Tô vindo, tô vindo Não vai funcionar Bora B, vai Cê quer ver eu dar o problema aqui pro Nini? Aqui ó Não, não Ó o problema aqui ó Ah, o Nini fugiu dos problemas L, matei o do meio Me ajuda aqui Vou bangar Nini Vou pegar L Tô bangando, tô bangando Tô bangando, tô bangando Tô cravado L Ah velho Onde o cara tava? Onde o cara tava? L, L Tá pô Ele cravado Avançou L Ele avançou Avançou pra onde meu filho? Atrás de você, atrás de você KZB Ele matou fora Ah, então menos mal Tá, pô Pô, planta pro L Panta pro... Não, planta pro... Pô, planta pro tapete Sabe o tapete, BTZ Sabe o tapete Tá, ele, tá, ele 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 De poucas palavras Mais conhecido como Serjão Berranteiro Boa Vai beber de novo? Caralho, mano Desculpa Sai, ô Sai, ô Sai, ô Me deu uma sacada Para aí, vocês A gente tá perdendo a parada Que beleza Cida Pola Corra Desculpa Vem com a área tu todo mundo esmoca Deixa que eu marco aqui antes que eu faça mais merda Esmoquei Nossa, eu só vi as esmougueres Eu tô ... посмотрим também P thrive Pگ maisapa E aí tem palácio, palácio, palácio. Vou pegar palácio. Não consegue. Tem o Olof, Olof. Provavelmente um Olof. Olof, Olof, Olof. Não, não, traz. Tem dois CT. Tem Olof. Atrás, pode ter? Peguei o CT. Atrás, atrás, atrás. Atrás, 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 caverna. Eu vou comer o CT, vou comer o CT. Ah, CT morreu. Agora que eu me toquei que ele tá com 26 pontos. Carrega até o laranja e o verde. Vai, vai, passa ali que eu vou ficar a caverna avançada. Tá, eu fico aqui no palácio. Tô mirado ao palácio, pode deixar. Acho que tô virando. Se eu estiver virando, tô aqui preparado. Mano, vou rasgar esse palácio. 3, 2, 1... Errou! Errou! Você ligou. Quer virar aqui, é inicio de fio. Virou, virou. Calma, calma. É, B, vieram, B, vieram, B. Calma, casa B. B, tem que eu mapear a N na B, que eu escutei daqui. Ah, bombi tá aqui. Foram L. 1, 2, 3. Deixa plantar, deixa plantar pra tudo ninho. Tá no bom, via. Do teu lado, Nini. Planta, cara. Parece que piorou. Deixa plantar, o cara quer farmar ponto. Mata logo, Nini. Nice. Nossa, Nini. O PTZ, o PTZ tá jogando pela primeira vez que eu tive. Esmocar no meio. Precisa de ajudar meio? Tem meio. Vou te ajudar, vou te ajudar, casa B. De boa, de boa, de boa. Matei caverna. Esmocar no sombra, na casa. Pode ir. Rato. Bisa. Mano, entraram já janelão, velho. Cê é louco. Tem um janelão e tem um... Toma. Tem quatro a meio. Boba. Atrapalha minha jogada, não. Esmocar o janelão, perdi visão aqui. Fiquei na caverna, só olha aqui. Eu vou ficar olhando o janelão. Bombi tá aqui no meio. Como que tá aqui, pariu? Você assim... Eu vou bugar a meia. Tem um AWP ali no meio, cara. Mal aguentei perto. Fiquei que tá ruim. Eu vou guardar. O que foi essa? Foi a do Laranjo. Nini, deu umas bombas aí, mano. Ele guarda... Ah não, os cara... Aí, velho. Dá pra ir. Nini, usou umas bombas, mano. Nossa, onde o cara tava? Tá no janelão, Roberto. Tá no janelão, Roberto. Use as bombas. Deixa dar pezinho ali na caixa gorda. O outro tá com 38 kills, mano. Tá no janelão. Tô mirando pra nossa. Tô mirando pra nossa. Que isso, meu cara todo. Acho que é, hein? Tá dando seu beijo. Também, também. Você não serve o VTZ? Tem meio. Tem AWP e meio, Nini. Eu ouvi. Vou pegá-lo. Tá, tá. Pegou bem, hein? Menos 53. Tem palácio, palácio, palácio. VTZ, palácio. Tem caverno também. Deploying flash, palácio. Dois cavernos, dois cavernos. Oi, vento. Oi, vento. Vem ventar aqui na vento, mano. Calma, vai ter minha gata. Tinha meio, tinha meio de AWP. Tá caverno. Caverno, outro. Cuidado que tem meio indo liga aí, caso B. Cuidado, liga. Tomou, liga. Ai, liga, liga. Só que o caso tá aí, cravado. Craveteu. Só que o caso. O caverno tava meio fugido. Porra! Cuspado, cuspado. Tem gente com o fim que eu saio. Acabou. 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 As always. Throwing flashback. Ai, mano, o cara tava mirado. Tá indo bem, tá indo bem. Pode crer. Pode crer. Tudo bem, tem B. Puta, que valeu. Oi. Ai, meu peixe. Ai, meu peixe. Caramba! Que pinada! Agora que a ZB trou... Agora que a ZB chamou pra figa. Chamou pro fight os caras. Puta. Eu dei um pulo! Eu dei um pulo! Vou ficar na van agora. Guarda aí. É, guarda essa punheteira. Mano, guarda uma punheteira, velho. É a betoneira. A betoneira. A betoneira. Guarda a betoneira. Você tá com a betoneira, menino? Você tá com a betoneira? Eu vou cimentar. Eita, porra. Caramba, eu dei um tiro. Recua aí, mano. Fica... É, bangaram lá, bangaram lá. Tem bem, tem bem. Esbocaram o janelão e esbocaram o meio. Deve ter... Eu vou morrer! Eu vou morrer, ele fogo! Tá feito. Mamei. Que mentira! A cimenteira atirou de zo... Mano, eu tô enxergando. Eu não tô enxergando, eu tô cego. Ah, velho! Caralho! Eu tô cego. Mamãezinha, eu tô cego. Guarda. Pode guardar essa W pra você. Guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. É perdido. É round de perdido. Guarda, guarda, guarda! Ah, encosta, 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 BTG! Todo dia tem uma merda! Mamalp voando. Eu tô aqui também. Eu vou comprar uma PQ250K aqui. Ai, eu tô um lixo hoje. Eu também tô um lixo? Eu também tô um lixo? É, o VTZ tá zoado. VTZ, pelo amor, velho. VTZ tá zoado? Filma ele pra jogar mais não, que ele não sabe jogar, velho. Ele não gosta. Fica acabando com o time. Pior que o pior, mano. Pior que o pior que o pior. Foi em flashback. C4 com a gente. Tem mais um, ajuda. Não, tem não. Mas tem um wallhawk. Eu acerto esse HS, porra. Eu acerto esse HS. Vai pra baixo do... Vai esse próprio da van. Menos dois aí é top, hein. Ai, meio laranja. Van, van. Vai eu. 150. Ah, não! Mano, compra, compra, compra. Porque a gente tem que garantir esse round, pelo menos. Tem aqui, tá feito. E rusharam vários. Tem aqui, tá feito. Calma. Peguei um. Tem mais um aqui. AWP. Vou achar a cara, mano. Vou achar a cara, mano. C4 tá aí. Calma, calma. Vai pra A. Toma o L. Ruxaram o L. Acho meio, acho que tem meio. Meio, 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 meio. Liga, liga. Vai, cola. Entrou, liga. Liga, liga. Desculpa, falei errado. Vai, liga, vai, liga. É, cabecinha aí, liga. Liga indo pro bomb. Tá no bomb já. Caixa de fogo, caixa de fogo. Eu acertei e morre. Nice. Boa, ué. Tá acertei, tá acertei. Morreu todo mundo. Calma, calma. Relaxa, respira. Ah, já morreu, já morreu, cara. Relaxa, respira. Ai, cê me fudeu. Ai, tu me foge. Tem areia. Nossa. Peguei plantando. Fala a senhora, tu liga. É agora, mama. Agora, mama. Ah, é. Mais fácil é mamar, velho. Que viadão. Puxado. Tira a cara que ela vai atacar. Falei com mais. Tô louco. Tira, ma na na.